Tá confirmado galera, teremos mudanças muito importantes no Clash Royale, se liga só E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, foi confirmado aí, como eu disse há poucos dias atrás, onde eu postei um vídeo com algumas novidades que poderiam acontecer Em breve, um balanceamento em breve, sim, está confirmado o balanceamento para dia 30 do 11, rapaziada, isso mesmo Na quarta-feira, hoje é segunda, na quarta-feira teremos um balanceamento Será que vai ser acompanhado com uma atualização? Será que teremos mais mudanças? Cara, a gente só vai saber de tudo na quarta-feira Mas, uma coisa muito importante a respeito desse balanceamento Nada foi confirmado daquele vazamento que o OPGT Studio acabou colocando Que eu trouxe aqui pro canal a informação de que eles estariam afirmando que era real e tal Cara, pelo que eu vi, não se confirmou Então vamos lá, vamos ver aí, vamos conhecer as novidades do balanceamento do Clash Royale É galera, a primeira mudança vai ser no Mega Servo, rapaziada Isso mesmo, o Mega Servo aqui do lado vai ter duas mudanças Vamos ter duas mudanças no Mega Servo A primeira mudança é que o dano dele foi reduzido em 6% Isso mesmo, 6% a menos Todos diziam aí que era muito forte, o Mega Servo tava muito forte Custando muito pouco E aí acho que eles entenderam realmente que tava todo mundo utilizando por conta disso E eles quiseram balancear e dar um ajuste e fizeram essa mudança A outra mudança também pra dar uma diminuída nessa força do Mega Servo É que agora a velocidade de ataque dele, a velocidade do hit dele vai aumentar Não é muito, né rapaziada, mas vai dar uma diferençazinha De 1.3 segundos para 1.4 segundos a partir desta atualização, rapaziada A outra mudança, a segunda mudança desse balanceamento Será no coletor de Elixir, rapaziada Isso mesmo, o coletor de Elixir terá duas mudanças muito importantes, rapaziada A velocidade de produção dele, de produzir Elixir Vai diminuir o tempo de produção, né Então, antes, o que levava 9.8 segundos pra gerar 1 Elixir Vai ser gerado aí, esse Elixir vai ser gerado em 8.5 segundos, rapaziada Vai diminuir aí bastante, 1.3 segundos de redução aí pra produzir um Elixir A outra mudança também no coletor de Elixir é que a partir dessa atualização, rapaziada O tempo de vida, vamos dizer assim, do Elixir na tela Aquela barrinha vai diminuindo, né? Até que ele se destrói se você não quebrar ele antes, se você não atacar ele antes Ele é, hoje, ele demora 80 segundos, 1 minuto e 20 pra poder zerar Pra poder explodir, né? Sumir Agora, a partir dessa atualização, ele vai demorar 70 segundos Ou seja, 1 minuto e 10, 10 segundos a menos A outra mudança aí, a terceira mudança desse balanceamento Será no veneno, rapaziada Isso aí, o veneno terá aí o seu dano aumentado em 10% Isso mesmo, com essa mudança aí de que ele já não deixava as tropas mais lentas A galera acabou não utilizando mais o veneno, né? Porque o veneno ajudava demais aí pra deixar as tropas lentas Batia pouco, então ajudava muito, inclusive, contra a horda de servos É muito top, né, rapaziada? E agora, com esse aumento aí do dano em 10% Pode ser que muita gente volte a utilizar o veneno, rapaziada A outra mudança aí, que muita gente já disse que seria inevitável Que seria, aconteceria em algum momento É na tumba, mano Isso mesmo Galera, na verdade, eu falei tumba Não é tumba, é lápide Ô, cavalo Será aí uma mudança muito importante Que muita gente tá utilizando Mas muita gente mesmo, rapaziada A tumba e a velocidade de spawn dela Vai ser diminuída Na verdade, vai ser aumentada, né? Aumentada, porque eles mudam as palavras ali Vai ser aumentada Hoje ele é gerado de 2 segundos e meio Em 2 segundos e meio Ele vai passar a ser gerado em quase 3 segundos Vai ser 2.9 segundos De... é... o tempo pra gerar um outro esqueleto Na tumba que você utiliza tanto hoje em dia No Clash Royale, rapaziada É isso daí E a quinta e última mudança Isso mesmo Só 5 mudanças Portanto, o meu querido amigo lá do site OPG Studio Não foi dessa vez, amigão Não rolou, rapaziada Aquele vídeo que eu postei há pouco tempo atrás Não rolou E essa é a quinta novidade, rapaziada Será a mudança nos Lava Rounds Rapaziada Os Lava Rounds O que eu uso bastante A galera que usa ataque hoje aéreo aí Uma grande parte da galera tá usando Lava Rounds Mas na verdade, assim A mudança não é especificamente no Lava Rounds Mas sim nos Lava Pups, rapaziada Sim, os Lava Pups aí vão ter uma mudança leve aí Uma diminuição aí nos Hit Points em 1% Muda muito não Não muda muito não É mais ou menos Mais ou menos Não muda muito não, rapaziada Bom, essas são as 5 mudanças deste balanceamento Bom, rapaziada Essas foram as 5 mudanças que houveram aí neste balanceamento Na verdade, que vão acontecer aí no próximo dia 30 Quarta-feira Depois de amanhã, né rapaziada Conhecido como depois de amanhã Estaremos aí com essa novidade no Clash Royale E vocês? Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessas mudanças Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando Dessas mudanças Das confirmações Na verdade, é das ausências de confirmações Do vazamento lá do cara do RPG de estúdio Que eu fiz até um vídeo aqui Com várias mudanças Uma lista imensa Mudando Spark Torre de Bomba Balão Não aconteceu nada daquilo Esquece tudo As 5 mudanças que vão acontecer no Clash Royale Pelo menos agora No dia 30 São essas Serão no Mega Servo No Coletor de Elixir No Veneno Na Tumba E nos Lava Pups É isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido este vídeo Rapaziada, é o seguinte Estes vídeos São os dois últimos vídeos do canal Se você curte o canal Já clica neles pra poder dar uma olhada ali Já comenta De repente você vai participar do Momento Salve É isso daí, manos E essa bola aqui do lado É pra se inscrever agora Então, se você não é inscrito no canal Essa é a hora de se inscrever Não perder mais nada em primeira mão Tamo junto, rapaziada Um abraço a todos É nóis Fui